O que é isso? 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 Seguindobn clase Vamos lá ao olhar A sala da natureza… Bonita! Great dance everybody! É incrível! Hoje, saudade, se afaste do meu caminho Você me machucou, saudade, porque me encontrou sozinha Hoje não, saudade, se afaste do meu caminho Você me machucou, saudade, porque me encontrou sozinha Você está sempre no lugar de alguém E não quis mais continuar a ficar Mas acontece que ele voltou pra mim Então saudade sempre é conselhar Me perguntei em saudade Me perguntei em saudade Me perguntei em saudade Se eu morrer em saudade Pode ser de amar 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 Abertura